Música Tem que ter proximidade, tem que chegar no quarto do seu filho, sim, do supetão. Ô pastor, isso é invasão de privacidade. Ah, a casa não é sua, né? Ah, porque agora tem gente indo para o colégio, dando, diz que denúncia para os nossos filhos. Se o seu pai gritar contigo, diz que 0, 300, 800, 415. Se o seu pai não te deixar sair, você se... Eu, hein? Chega lá devagarzinho, abre a porta do quarto. Mão na cabeça! Corta na parede, tira a mão do teclado, quero ver o que estava acessando. Cala a boca! Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste atenção em mim. Fui pregar num congresso de adolescente a porta. Cheguei lá, uma criançada danada, os adolescentes. E fui jantar, porque o menino estava depois do jantar, devia ter uns 500 adolescentes. E eu estou lá, jantando numa mesa, lá, tranquilo. Quando, de repente, o telefone, tem um barulho de telefone, na cozinha, lá do refeitório. De repente, chega uma cozinheira, assim, no balcão, e diz assim, quem é? E falou o nome de uma menina. Aí, a menina falou, sou eu. Aí, falou, sua mãe está no telefone. Quando falou, sua mãe está no telefone. Você vê o que os adolescentes fizeram com aquela garota. Criancinha, vai lá atender, a mãezinha está chamando. 500. Eu não falei nada, porque eu não me meto com quadrilha. Eu, na verdade. Eu fiquei quieto. Aí, a garotinha levantou, quietinha, rapaz. Foi lá. Atendeu. O pessoal esqueceu. Quando, de repente, a garotinha sai da cozinha. Saiu. Eu vi a menina saindo, com dó. Eu fiquei. Ela falou assim, gente. Queria avisar a vocês, que quem me ligou, foi minha mãe. Se me ligar 200 vezes, eu atendo, porque está preocupada comigo. Se os teus pais não ligam para você, isso não é problema meu. Eu tive que me conter para não fazer isso. Porque a quadrilha ainda estava lá. Nós somos mais erreichen, woulda. E também eu atendo. Que eu atendo.